Hoje quem tá no toque do som de maloca é ele mesmo, Gustavo Martins, PP da VS Mais uma pesada Valeu, valeu, torcida jovem do esporte Aqui quem fala sou eu mesmo, som de maloca, PP da VS É o seguinte, no dia 16 de setembro estarei presente em Recife Em Costa Geral, que o som e o grau são de verdade, eu tô levando, valeu? Anonimato, animo O público do manga é premeditou, consagrou Pensamentos abandes, som estourou Milagro, rodou todo o Brasil Lá na quebrada, um comentário é que o PP explodiu Aí o perfume de bandido cresceu A assota apareceu, eu fui curtir o baile de novo Uma ruivinha me viu, me reconheceu Se aproximou e envolveu, olhou pro meu cordão de ouro É só copão na mão Na madruga é nóis que tá parando, tudo cá Roda da meia, meia lá no ar O povo dai no ar B Flaser do carga é por causa, o sinais que tá parando no ar